9 horas e 24 minutos, a gente volta agora com o TV Mar News, gente, olha as tragédias causadas pelas chuvas no país evidenciaram questões a serem observadas nos seguros. E esse é o nosso tema de hoje no nosso quadro Momento Seguro. Olha só, gente, foram mais de 90 mortos na última semana no Grande Recife, mais de 230 mortos em fevereiro em Petrópolis, na região Serrana, no Rio de Janeiro e mais de 20 mortos em janeiro na Bahia. Todas essas tragédias têm algo em comum, né? São, focam causas por fortes, foram causadas por fortes chuvas. E essas informações a gente vem passando pra vocês porque elas também acabaram evidenciando a necessidade do seguro se adaptarem a essas realidades, né? E a gente conversa nesse momento com o Dijailo Almeida, com o nosso corretor de seguros, já aqui do nosso quadro Momento Seguro e vai passando pra gente essas necessidades de adaptação, né, Dijailo? Bom dia. Bom dia. Alagamento, chuva, desmoronamento, são itens cobertos no seguro residencial e empresarial? Bom dia, Paulane. Bom dia quem está nos acompanhando no Instagram, também pelo YouTube, o pessoal aí da Barbaria Paulista no Farol, Fernando Catum. Sim, tem cobertura sim. Agora, o que tem que ser chamado a atenção é que quando você contrata esse tipo de seguro, essa cobertura é uma cobertura agregada, tá? Então, muitas pessoas contratam só as coberturas mais básicas no seguro e a gente vem sempre falando aqui no nosso quadro sobre esse tipo de cobertura, né, seguro residencial principalmente. Mas aí você tem que agregar esse tipo de cobertura e são coberturas que você pode incluir na sua pólice e dar proteção pro seu patrimônio. A gente viu aí, como você falou no começo, que essas chuvas, elas trouxeram um prejuízo financeiro enorme, né, tanto pra residências como pra empresas. Então, prejuízo financeiro pra essas duas situações. E é importante a gente frisar que tem cobertura sim. E no seguro alto, essas coberturas também podem ser feitas? Olha, essa cobertura, ela já tá inclusa dentro da cobertura compreensiva, que a gente fala que é a cobertura mais completa do seguro, que é a cobertura de colisão, incêndio e roubo, tá? Então, desde 2004, a SUSEP, ela determina que dê cobertura para a catástrofe da natureza, né, alagamentos, queda de árvores. Então, esse tipo de situação tem cobertura sim no seguro automóvel. Lembrando, é importante frisar que o que não pode é agravar o risco, Paulani. O que é agravar esse risco? É quando você, por exemplo, vai passar por uma rua, você sabe que aquela rua não tem condição de passar e termina entrando na rua e o carro vindo a parar no meio, causando um calço hidráulico, por exemplo, né, e aí você pode ter perda da cobertura por agravar o risco. Outra situação é alagamento, no caso, alagamento em água doce tem cobertura, mas não tem pra mar. Ou seja, cobertura, por exemplo, você vai para o mar ou ali passar numa praia, né, passear com o seu carro 4x4 e a maré encher, não tem cobertura. Pois é, a gente já mencionou isso, inclusive. Várias vezes, mas é bom mencionar para lembrar, né? É verdade, porque muita gente ainda acaba fazendo isso, né? Olha, e a seguradora, ela pode se recusar a oferecer um seguro residencial com cláusula para alagamento se aquela região onde a casa está inserida já é um problema recorrente? É importante a pergunta, porque inclusive a gente tem essa situação aqui em Maceió, que é o caso do Pinheiro. Pois é. Então, assim, tem muitas residências próximas àquela linha da situação do Pinheiro, onde a gente tem uma dificuldade de fazer seguro habitacional, que a gente já falou, inclusive, aqui no quadro, né? Inclusive, seguro residencial também. Então, da mesma forma, funciona com a situação onde aquela região, ela corre ou tem o perigo de estar sempre alagando. Então, a companhia, ela pode não dar aquela cobertura, tá? Ou retirar aquela cobertura do seguro residencial, tá? Lógico, você pode, junto com o seu corretor, identificar a companhia que dá esse tipo de garantia para a região. Mas se a região, ela já tem um índice alto de alagamento, provavelmente as companhias de seguro não vão querer esse tipo de cobertura. E, Dijaildo, você tem percebido que o acionamento de seguros cresceu depois dessas fortes chuvas de seguro residencial? Com certeza. Aqui no Nordeste, a gente não sentiu tanto. Aqui no Nordeste, o acionamento foi em torno de 15%. Mas na região Sul e Sudeste, o acionamento chegou a 79%. Olha só, gente. Então, a gente teve, por exemplo, a situação no Rio Grande do Sul, né? Inclusive, chuva de granizo em São Paulo. As fortes chuvas que deram no Rio Grande do Sul, Vendaval, Ciclone, coisa que a gente não tinha no Brasil. Infelizmente, por conta da mudança climática, terminou ocorrendo e está ocorrendo com mais consistência, né? Inclusive, esse tipo de situação, ele também, existe cobertura para o seguro residencial. Mas, lembrando, você tem que fazer a inclusão das coberturas adicionais. Dijaildo, existe a cobertura, então, para Vendaval também? E como é que fica essa cobertura para Vendaval? Ela agrega essa questão de temporais com chuva de granizo também? E como é que funciona? Pois é, é importante frisar isso, que esse tipo de cobertura, ele garante justamente esse tipo de situação. Um exemplo, chuva de granizo, a primeira coisa que vai acontecer é destruir o telhado. Primeira coisa que acontece. Então, você tem essa perda, esse prejuízo financeiro e aí ele dá a garantia para esse tipo de situação. Vendaval, que está acontecendo muito na região sul, inclusive com relação ao ciclone, você também tem a mesma situação, destilamento e até quebra de alguns vidros ou algumas situações dentro de casa. Então, você tem e pode fazer esse tipo de cobertura. Lógico que o ideal é que você identifique a sua necessidade. O que a gente mais fala aqui no quadro é que o seguro bom é aquele que você identifica a sua necessidade. Então, quem pode identificar isso é o seu corretor de seguros. Então, você identifica e faz uma pólice de acordo com a necessidade do cliente. A gente está falando aqui sobre seguro residencial, mas o seguro empresarial, ele também dá essas garantias, né, Jair? Além de fazer a segurança do imóvel, contratando o seguro empresarial, há como também a gente segurar, por exemplo, os equipamentos maquinários que são necessários para manter o negócio funcionando. Pois é, Paulana. Inclusive, com relação ao alagamento, se a gente for pegar um exemplo de uma empresa que ela precisou parar para fazer alguma situação de reparo, seja por alagamento ou vendaval, ele vai passar alguns dias parado. Então, isso traz o quê? Prejuízo para a empresa. Então, o funcionário deixa de receber, o empresário fica no prejuízo. Então, você pode fazer esse tipo de cobertura dentro da cobertura do seguro empresarial para evitar prejuízo financeiro, né, que é onde aperta mais o empresário. Com certeza. Tema da próxima semana, a gente conversa sobre seguro, a cultura do seguro, como ela protege a sociedade em transformação, né? Isso mesmo. É justamente o que a gente está fazendo aqui, né? Levando cultura do seguro para a sociedade, cultura do seguro para quem está nos acompanhando, né? Então, para a semana a gente vai falar sobre essa cultura do seguro. No último dia, 14 de maio, foi o dia do intercontinental do seguro. Então, nada mais justo do que a gente falar sobre a cultura do seguro para a semana, próxima quinta-feira, se Deus quiser. Então, até lá. Um oferecimento, Jaraguá Seguros. Muito obrigada, Diego, pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar semana que vem. Antes da gente encerrar o nosso programa, vamos acompanhar mais uma análise de Arnaldo Ferreira? Chegou ontem, no plenário da Assembleia Legislativa, um relatório da inspeção feita há sete meses atrás, ou seja, na gestão do governo do Estado, na gestão passada, sobre o esquema de prevenção de acidentes e de incêndio elaborado pelo Corpo de Bombeiros no Hospital Geral do Estado. Gente, um risco para pacientes, para os funcionários que estão lá diariamente, nas alas superlotadas, porque o esquema de saúde deixado aí é uma burocracia sem fim. Segundo o Corpo de Bombeiros, não existe um esquema de prevenção a incêndio no HGE, que é o Hospital dos Alagoanos, o Hospital Público dos Alagoanos. O governo passado disse que construiu cinco novos hospitais, mas se alguém passar mal na porta desses hospitais, não pode entrar. Depende ainda da regulação, transferir ele, botar ele lá dentro. Então, resultado. Todo mundo corre com o HGE, por isso está sempre superlotado, está lá. Todas as alas superlotadas. As UPAs agora também estão vivendo esse mesmo drama. Mas o mais triste disso tudo é que foram gastados milhões de reais na construção dos novos hospitais. Eles eram necessários, sim. Mas também a gestão passada tinha que preservar a estrutura já existente, principalmente o Hospital Geral do Estado. Lá falta tudo. E agora, sob risco de incêndio. Nessa chuva toda, teve inundação para tudo quanto é lado. E a rede elétrica, um risco, um perigo para muita gente. Isso tudo vai estourar da mão do novo secretário de saúde, Gustavo Pontes de Miranda. Os deputados vão cobrar providências. E os alagoanos também. Pois é, né, gente? Vamos encerrando, então, o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, 8h30, aqui no teu canal 525 da NET Claro, tá bom? Até lá, DJ, vai subir as letrinhas comigo. Vamos lá. Sobe as letrinhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.